Hidrapele, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Hidrapele e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Hidrapele, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Comece te passando um alerta muito importante, tá gente? O Hidrapele original, ele é vendido somente no site oficial e pra te ajudar eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Hidrapele. Assim você tem a garantia de estar comprando produto original e não corre nem o risco de comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro ou prejudicar a sua saúde, ok gente? Fica esse alerta então, o link tá aqui na descrição. Vamos lá agora entender como funciona o Hidrapele. O Hidrapele, ele reduz a aparência das rugas logo nos primeiros dias de uso. Ele reduz 91% das manchas da pele. O Serum Hidrapele, ele acelera a renovação celular, deixando a sua pele muito mais jovem e saudável ao longo dos dias ali que você vai usando. Não se preocupe mais com as mudanças negativas que a idade traz. Com o Hidrapele, a sua pele vai ficar muito mais jovem e saudável. A sua fórmula é muito poderosa, contém uma combinação de ativos hidratantes, antioxidantes, reguladores de pH e ingredientes de limpeza que ajudam a manter a pele saudável, equilibrada e protegida. E o modo de usar é bem simples. Você vai lavar o rosto com água, sabonete, tá? Normal. Com o rosto limpo, coloca uma pequena quantidade na ponta do dedo indicador e você vai aplicando com leves toques, sem depositar muito do produto em uma única região. Aguarde de 3 a 5 minutinhos que o produto vai secar na sua pele e vai deixar ele agindo ali, tá gente? O recomendado é passar toda manhã, sempre pela manhã, antes do protetor solar, ok? E pra melhores resultados, resultados a longo prazo, é indicado o tratamento por no mínimo 3 meses de tratamento pra melhores resultados. Nada é de um dia pro outro, tá gente? Você vai passando todos os dias, todas as manhãs, sem esquecer de passar nenhum dia, inclua na sua rotina ali do dia e semana após semana você vai ver os resultados do Hidrapele. Ele é muito bom, ele realmente funciona, mas você tem que fazer a sua parte, passar todos os dias, ok gente? Então o Hidrapele é um preenchedor de rugas, anti-sinais, hidratante e clareador de manchas. O frete é grátis, ele tem 30 dias de garantia e tem promoção rolando no site oficial. Depois você confere aqui no site, ele é aprovado pela Anvisa. Confere também os depoimentos aqui no site oficial, o link tá aqui na descrição. E qualquer dúvida que você ficou, escreve aqui nos comentários abaixo que eu respondo vocês. Eu vou ficando por aqui então, espero ter te ajudado com esse vídeo e com essas informações sobre o Hidrapele. Ele é muito bom e tá um sucesso no mercado, a sua pele vai ficar muito mais bonita e mais saudável e mais jovem. Certo gente? Até mais então. Tchau, tchau.